Olha só Isabela Benito, foi aquilo mesmo que eu te falei, tá? Aquela família que estaria sendo feita refém, isso não foi localizado no local e nessa varredura feita pela Polícia Militar do 7º Batalhão de São Gonçalo da região, eles acabaram batendo de frente ali, traca de tiros e essa criminosa e também o suposto pai dela, acabaram baleados ali e foram mortos. O Major Ivan Braz, porta-voz da Polícia Militar já tá aqui e conversa com a gente. O Major, já era procurada há muito tempo, tanto a Hello Kitty quanto esse criminoso 20 anos, né? Vocês foram pra lá porque essa família estaria sendo feita refém. Dali em diante, o que que oficialmente acabou acontecendo? Boa tarde pro senhor. Bem, através dos chamados do 9-0 que davam conta que tínhamos ali uma família sendo feita refém no interior da comunidade, o comandante do batalhão, o talente coronel Tramontinho, ele reuniu as equipes. A 72DP fez uma ação integrada com o 7º Batalhão, no cruzamento de informações e dados de inteligência. Quando houve a incursão, houve um grande confronto. A incursão foi uma incursão emergencial, dada a gravidade do fato, uma família sendo feita refém. Porém, esse fato até agora não foi constatado. O que houve sim foi um intenso confronto. Nós tivemos ali um confronto de longa duração. Em dado momento, os criminosos foram encontrados lá feridos, foram socorridos e posteriormente foram identificados, como sendo um deles a Hello Kitty e o outro 20 anos. Eu friso isso, que são lideranças beligerantes daquela localidade, criminosos que gostavam de sustentar seu poder de fogo nas redes sociais, que gostavam de investir contra outras comunidades vizinhas, no intuito de dominar mais espaço territorial. É uma ação de grande impacto para que possamos estabilizar o terreno. Nesse momento, nós temos lá os homens do COI, Comando de Operações Especiais. BOP, Choque, BAC, estão atuando na área para poder estabilizar o terreno e impedir retaliações. Deixa eu convidar a Isabelle Benito, que está no estúdio, para também conversar com o senhor a partir de agora. Isabelle. Major Blas, a gente acabou de trazer as imagens lá, o pessoal chegando para o reforço. Major, nem precisa explicar, não. Trouxe uma reportagem para saber quem era essa mulher aí. Não só ela, como todos os outros que participaram ali, é gente que tentava ali, se achava... Bota a cara do Major Blas aqui, né, Major? Major é das antigas, sabe do que eu estou falando. Aí, fazia, zombava, fazia, acontecia. Quando a polícia estava lá dentro, quando o cinturão foi feito, ela ia para a rede social, ostentava fuzil, falava que tinha arma melhor que de policial. Era isso que era essa menina. Com 21 anos, botava o terror. Olha a imagem que a gente tem. Atirava no meio da comunidade. Atirava no meio da comunidade. Enquanto pessoas morando ali, você imagina ficar uma mulher como essa deitava, com pistola, com fuzil, com tudo mais. Essa era a Hello Kitty. Essa era a liderança. Assim como 20 e poucos. Gente que participava do caos. Agora, Major Blas. Eu, eu, olha, eu estou aqui, você chegou rápido para buscar as informações. Ô, Major, é claro, eu estou pensando aqui, cá, com meus botão, tá? E aí a polícia que vai investigar, mas Major Blas conhece também como é o terreno da bandidagem. Major Blas também vai para o operacional, sabe do que eu estou falando. A Hello Kitty zumbava da polícia, atirava, botava o terror na comunidade. E aí, a polícia recebe uma informação do 190. E a polícia, no papel dela, ela tem que ir. Ela vai. Eles sabiam que ia a polícia. Muita gente me questionou. Nossa, mas por que não foi só a PM? Por que que pede o apoio da 7-2? Você vê como as pessoas não sabem como que são os terrenos no Rio de Janeiro, né, Major? Uma coisa é eu te chamar aqui em São Cristóvão, você vai mandar patrulha, vai vir aqui. Outra coisa é descomplegar o salgueiro. Você tem que, num momento como esse, uma família sendo refém, você tem que buscar ajuda mais próxima. Por isso que a 7-2 DP foi, gente. Aí, Major, chega lá, vocês não confirmaram ainda essa família. A minha cabeça aqui, eu posso estar falando aqui, estamos só indagando. Ou era atrair a polícia pra alguma emboscada, né, e aí se deram mal, bem feito, bem feito pra eles. Ou alguém dali, ó, porque eles vivem de inimigo, tá, gente? Esse povo não tem amigo, não. Ou alguém dali, Major, atraiu vocês pra entregar a que gostava de zombar da cara da polícia, Major Glais? Isabele, nós já nos conhecemos há bastante tempo, em outros momentos aí no terreno desse Rio de Janeiro. Nos encontramos aí em várias operações e zonas conflagradas. Então, realmente, a gente já tem uma experiência, a gente já viu muita coisa nessa realidade. Caio também já esteve conosco aí em vários momentos. Realmente, quem já tem algum conhecimento, um pouco mais aprofundado, já consegue ver, realmente, outras nuances nas informações passadas. Quando a gente observa, realmente, uma informação, um acionamento como esse, e ali em São Gonçalo, como também em outras zonas conflagradas, como, por exemplo, a área do 41, a área de Belfort Roxo, em que a polícia militar, ela é demandada, é acionada através do 90, muitas das vezes, para falsas ocorrências que irão, na verdade. Ou apresentar uma emboscada para as guarnições, ou então alguém do interior das quadrilhas querendo atrair os holofotes para cima de alguém que querem que seja descartado. Então, essas hipóteses estão sendo alinhadas. O trabalho da 72DP, em conjunto com o 7º Batalhão, é um trabalho que já vem rendendo frutos há bastante tempo. É uma parceria muito local, muito regional. Eles conhecem muita região e sabem como lidar. A 72DP entra com os dados de inteligência e isso tem somado em mútuo para o serviço. Isabelle. A gente conhece, né, Major? A gente sabe como é que é a história. Eu vou agora, a gente está vendo aí, Major, ao vivo o pessoal do BOP, o pessoal do COI. Essas são imagens ao vivo lá de São Gonçalo. O reforço policial após esse confronto com a morte desses quatro traficantes, inclusive a Hello Kitty, a tal da Rayane, também, o 20 e poucos anos lá. Aí precisou de uma estabilidade no local porque a gente sabe, não é só a operação não se acontecer. O trabalho da polícia, ela confere em saber como que é o território. O território de São Gonçalo é complicado. A gente sabe que é um caldeirão. Assim, quando morre uma liderança ou não, você já sabe que os criminosos, a organização criminosa já começa a se movimentar. Por isso, a polícia militar já mandou todo o reforço. Nesse momento, você está vendo do lado esquerdo a chegada do BOP lá. A gente está acompanhando. Ô, Major, muita gente ficou falando que esse tal desse 20 e poucos anos era pai da Hello Kitty. Isso é só boato? A polícia conseguiu confirmar ou não? Ou era pai do tráfico? Ou era mentor do tráfico? Quem era esse 20 anos aí? Isabelle, as informações preliminares, elas apontam que de fato ele era pai dela. É uma família que vivia no crime, realmente. Isso também não é raro no Rio de Janeiro. Já temos aí, em outras comunidades também, famílias que já lidam ali com essa passagem de comando da região de geração para geração. Triste, rapaz do céu. Major, o Jackson está me chamando rapidinho aqui direto do local, ali ao lado dos policiais do BOP. Fala, Jackson, boa tarde. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde, boa tarde a todos. O clima aqui no complexo do Salgueiro ainda está bastante tenso. Os policiais do BOP, do BAC, do Batalhão de Choque entraram na comunidade, estão à procura de traficantes. E lá dentro, a situação está bem tensa, Isabelle Benito. Só lembrando esse caso, então, que você falou agora com o Major Blas, né? Que a Raiane Nazaré de Cardoso, da Silveira, a Reloquite, e o Alessandro Luiz Vieira, o de 20 anos, morreram em confronto com os policiais. Eles são apontados como traficantes da região. Só que os policiais também estão à procura daquele veterano que a gente conhece bem, Isabelle Benito. Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó. Esse também é o responsável pelo aumento de roubo de cargas aqui na região. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Isabelle Benito. Inclusive, Blas, numa das operações da Polícia Civil com a Militar, a informação, eu lembro que a informação era quente, a gente não podia falar no dia, que o Rabicó e a Reloquite estavam numa casa em que eles conseguiram, com a chegada da polícia, a gente sabe que tem as informações, essas lideranças são sempre protegidas com esse secto de bandido fortemente armado, que são os que trocam tiro com os policiais para conseguir que essas lideranças fugissem. Então, o Rabicó também, por isso, a polícia nesse momento por lá. A polícia vai permanecer por lá, Major? Isabelle, a Polícia Militar vai precisar permanecer por lá. Nós estamos passando por um período que, em tese, são férias escolares. Muitas pessoas trafegam ali pelas vias expressas que passam por São Gonçalo. Então, é fundamental que nós tenhamos uma atenção voltada àquela região. A manutenção do perímetro de segurança vai ser algo muito importante para que a gente possa evitar que as quadrilhas forcem moradores a fazer manifestações que interrompam as vias públicas ou que esses criminosos possam investir uns contra os outros novamente. Então, estabilizar o terreno ali é uma missão fundamental para que a gente possa ter algum momento de tranquilidade logo após essas baixas. Retirar esses criminosos de circulação foi algo realmente importante, uma vez que são criminosos desse naipe.